Pessoal, vamos falar sobre alguns absurdos feitos por ambientalistas aí no mundo, né? Basicamente, esse caso aqui, lá na Holanda, de um grupo que furou pneu de carreta, e outro caso foi do cara lá em Belo Horizonte que jogou água na tiazinha aqui. Vamos entender o que aconteceu. Um absurdo. Esse pessoal ambientalista, vegano, esse pessoal radical, esse pessoal não tem bom coração, não. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Zé Guedé da Moto, Ortiz de Astora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse primeiro protesto aqui foi lá na Holanda. É um grupo vegano radical chamado Animal Rebellion que registrou as imagens deles furando o pneu das carretas de uma empresa de venda de derivados de leite, né? Na visão desse pessoal, derivados de leite já é algo que não pode ser consumido por humanos porque maltrata as vaquinhas e coisa e tal. Eu não sei se esse pessoal sabe que se não houvesse o mercado de consumo de leite, as vaquinhas iriam entrar em extinção, porque as vacas já foram tão modificadas geneticamente para atender interesses humanos que elas nem conseguem, as vacas leiteiras mais, digamos, mais produtivas ou mais usadas hoje em dia, que todo mundo tem aí e produz o leite, elas não sobreviveriam sequer na natureza mais. É muito pouco provável justamente por anos e anos de apuração genética dentro de fazendas. Então, existem até algumas variedades de vacas e gado que poderia reverter ao estado ferral, mas leiteira muito dificilmente, né? Enfim, mas isso não impede. Esse pessoal faz um monte de protestos que ninguém presta atenção, porque ninguém leva ambientalista a sério. E aí agora eles resolveram encarecer o leite do pessoal, né? Então pegaram uma época lá na Europa que as coisas estão caras, que o preço de tudo está subindo e decidiram encarecer um pouco mais o leite, os derivados de leite, furando pneus de uma empresa. Não sei se eles sabem que, no final das contas, para a empresa, isso daí é mais um custo que eles vão botar lá na planilha deles de custo e invariavelmente vai levar a um aumento de custo no produto que eles vendem, né? Infelizmente, é mais um custo que eles têm lá agora. Vão ter que contratar segurança para cuidar do pátio de caminhões, para não deixar mais vegano chato ficar fazendo merda lá. E daí isso vai encarecer os produtos que o consumidor final, muitas vezes pessoas pobres, que aliás, dependem muito mais de caloria, faz muito mais falta caloria para pessoas pobres do que para pessoas ricas. Uma pessoa rica, ela tem condições de viver comendo só carne de soja e não sei o que lá. Eu não sei se eu chamaria isso de viver, mas enfim, se ela quiser fazer isso, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas as pessoas pobres acabam ficando, sendo mais prejudicadas. Porque a verdade é que proteína é algo difícil de você obter. E para a pessoa pobre, o mais barato é mesmo usar leite, carne, esse tipo de coisa, é a forma mais barata de obter proteína. Então, enfim, os caras querem porque querem impor o modo de vida deles ao resto do mundo. Isso é um absurdo completo. Vocês sabem do ponto de vista da liberdade disso. Eu não tenho nada contra quem é vegano. Se você não quer comer carne, você acha que é errado, beleza, você faz isso. Você não come carne. É seu direito você se guiar pelos preceitos que você acha vigentes, que você acha válidos. Agora, é sempre um erro você tentar impor os seus preceitos a outras pessoas. Seria um erro eu te obrigar a comer carne se você não quer comer carne. Da mesma forma, seria um absurdo você me proibir de comer leite ou carne porque você acha isso errado. A ética libertária é muito clara nisso daí. Nada impede que você faça acordos voluntários. Você pode ter uma associação dos veganos de não sei aonde em que todo mundo que assina lá o contrato com a associação se compromete a não comer carne, não comer leite e coisa e tal. Perfeitamente razoável. Pode ser feito, desde que seja voluntário, que as pessoas não sejam obrigadas a entrar nisso. É perfeitamente válido. Agressão à propriedade privada de outras pessoas é sempre errado. E acaba dando essa impressão realmente de que é um idiota que não tem o que fazer, só pode ser isso. Esse problema de primeiro mundo, o pessoal lá realmente já está precisando mandar uns problemas daqui do Brasil lá pra Europa, ou da África pra Europa, porque o pessoal está precisando de problema lá pelo visto. Pra começar a arrumar esse tipo de problema. É pra você ver, essas coisas não são só lá na Europa não, aqui no Brasil também. Olha só esse caso aqui, lá em Belo Horizonte estava a moça do condomínio lavando a calçada em frente ao prédio. É verdade que aqui, isso é o costume lá em Minas Gerais, aqui no Rio tem menos isso, mas ainda tem gente que faz isso, de lavar a calçada, e certamente gasta muita água, isso no verão é uma coisa que gasta muita água, mas pra pessoa que está na casa é bom, porque limpa, baixa a poeira, e a calçada fica mais fresquinha, né, então no verão é uma coisa positiva, o pessoal está acostumado a fazer isso. É um costume mesmo, lá em Minas muita gente lava a calçada. E os ambientalistas não gostam disso, porque é desperdício de água, é coisa e tal. E é aí que eu falo, é por isso que o sistema de preços funciona pra regulamentar essa coisa. Se a água realmente subir de preço, você acha que o pessoal vai ficar regando calçada, vai ficar lavando calçada com água? Não, não vai, porque está caro. Aí a pessoa ajusta as necessidades dela pra guardar a água só quando for necessário. O fato é, aí o pessoal fica revoltado com isso, e olha só, o cara foi lá e jogou a senhorinha no chão, eu vou tocar aqui pra vocês verem aqui, o cara chega, aí reclama com ela alguma coisa, garotão, cheio de dinheiro, puxa a coisa, puxa a senhora, a senhora é de 50 anos. Ele é um garotão de 20 e poucos anos aí, aí joga água nela, nervoso e coisa e tal, achando que eu sou muito bom, eu sou superior, eu estou preservando o meio ambiente e coisa e tal, fazendo uma maldade com uma senhora humilde de 50 anos, que é funcionária do condomínio. Ela não estava ali porque ela gosta de fazer isso, ela estava ali porque ela foi o chefe dela lá do condomínio, mandou ela lavar ali, ou sei lá como é que funciona no condomínio lá, no prédio lá. Olha o nível que chega esse pessoal. É o que eu falo, de novo, você é um cara preocupado com o meio ambiente, você quer viver num estilo de vida de preservar água, de não usar água no mínimo possível, é seu direito fazer isso, você não é obrigado a lavar sua calçada não, você pode ficar sem lavar sua calçada, não tem problema nenhum não. O problema é quando você tenta impor esse tipo de coisa pra outras pessoas. E olha só, impor já é chato, um cara desse, um mané desse, bater numa senhora de 50 anos por conta disso, pelo amor de Deus, aí já é o cúmulo do absurdo. Eu espero que esse cara responda por esse crime que ele cometeu. O que ele fez aqui foi uma agressão, foi uma agressão feia, sem nenhuma justificativa. Para de achar que você ser ambientalista, ser vegano, que bota numa posição superior eticamente. Não, eu sei o que é melhor pras outras pessoas, eu vou fazer isso. Porque esse tipo de imagem é o mesmo que levou os nazistas a fazerem as barbaridades todas no nazismo. Os nazistas fizeram aquelas barbaridades todas porque eles achavam que eles estavam certos, que eles eram um nível superior e coisa e tal, que podiam impor a vontade deles às outras pessoas. Ninguém tem o poder de impor vontades a outros. Você pode convencer as pessoas. Se o cara tivesse parado ali e falado com a senhora, olha, é errado, não faça isso, está desperdiçando água, a água é um recurso escasso, não tem problema nenhum, é direito dele convencer as pessoas, falar com as pessoas. Agora partiu para a agressão, meu amigo. Aí fica essa coisa ridícula. Eu espero que achem esse mané. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.